Música Nós estamos aqui pra gente jogar com sangue, com raça E nós vamos ganhar, vamos levar esse troféu pra casa A gente vai jogar com o nosso sangue aqui Por isso nós vamos ganhar, nem seja pra nada A gente não vai perder, pra assim ganhar só isso Então, a gente vai ganhar com o seu buraco Música 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 Música